Como no filme trecho eu chorei Lendo a carta que deu pra mim Como no jogo tudo acabou Mas sou eu quem perdi Nádila é show! Me liga e descarta, me ama Não aguento mais Tanta solidão, oh não Quando se for, levou a minha paz Que não volta atrás Oh meu amor Me liga e descarta, me ama Não aguento mais Tanta solidão, oh não Quando se for, levou a minha paz Que não volta atrás Oh meu amor Como no filme trecho eu chorei Lendo a carta que deu pra mim Como no jogo tudo acabou Mas sou eu quem perdi Como no filme trecho eu chorei Lendo a carta que deu pra mim Como no jogo tudo acabou Mas sou eu quem perdi Lendo a carta que deu pra mim Nádila é show! Lendo a carta que deu pra mim 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 Como no jogo tudo acabou Mas sou eu quem perdi Como no filme trecho eu chorei Lendo a carta que deu pra mim Como no jogo tudo acabou Mas sou eu quem perdi Como no filme trecho eu chorei Lendo a carta que deu pra mim Como no jogo tudo acabou Mas sou eu quem perdi Mas sou eu quem perdi Mas sou eu quem perdi